guarda que não é vocês ainda, vocês são contrabaixo então quem é a voz do baixo? eufônio, violoncelo clarone, fagote barítono é um som só, saxofone barítono junto com esse grupo aí essa é a voz do baixo, aí depois vai entrar a voz do contrabaixo que é um instrumento que faz um oitavo abaixo, juntos e a é um só é lindo, não é? dá pra voltar lá pra trás do jeito que nós tocavamos assim, mexendo na partitura não, chegou sabedoria vamos fazer o que está escrito, é bonito todos tentam e tocam o terceiro verso aleluia o 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 Amém. Amém.